Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Nesta situação, o empuxo é... Essa é muito tranquila. Só para lembrar você, quando a gente fala de flutuação, o corpo está em equilíbrio, totalmente ou parcialmente submerso. Então, falou em flutuação, você lembra de equilíbrio. E aí, o que acontece? O corpo flutuando está sujeito à força de atração gravitacional, força peso, e a resultante das forças feitas pelo líquido sobre o corpo, que é a força de empuxo. E aí, se está em equilíbrio, a resultante das forças é igual a zero. A força resultante é igual ao vetor nulo. O que significa que empuxo mais força peso, soma vetorial, é igual ao vetor nulo. Isso quer dizer que o módulo do empuxo é igual ao módulo da força peso. Tem mesmos módulos, mesma direção e tem também sentido oposto. Aí, aqui, muita atenção e cuidado. Quando há flutuação, a força peso tem o mesmo módulo da força de empuxo. Do jeito que está dizendo na questão, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Nessa situação, o empuxo é o equilibrante da força peso. Ele não é igual à força peso. Ele tem o mesmo módulo. Então, muita atenção. Essa questão está conceitualmente errada. O correto seria ele dizer que a força de empuxo tem o mesmo módulo da força peso. Então, entendendo que ele confundiu força com módulo da força, a alternativa que daria a resposta correta é a da letra B, quando ele diz que a força de empuxo é igual à força do petroleiro. O que está errado. Porque são os módulos que são. Então, muita atenção e cuidado com isso. Essa questão está conceitualmente errada, mas como a maioria das pessoas confunde isso, acabou sendo uma questão que a maioria das pessoas resolveu sem dificuldade. Mas está errado. O empuxo não é igual ao peso. O empuxo é oposto do peso. É equilibrante do peso. Tem o mesmo módulo que ele. Muita atenção e cuidado com isso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto